Teve lançamento do Plano Safra aqui em Teresina, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário esteve aqui na capital, visitou a Embrapa Meio Norte, ele também esteve lá no Palácio de Carnac e é isso que a gente vai ver agora nessa reportagem, como é que foi o lançamento do Plano Safra aqui no estado do Piauí, que prevê um investimento de até 400 milhões de reais na agricultura familiar. Para o lançamento do Plano Safra 2023-2024, a presença de dois ministros, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e Wellington Dias do Desenvolvimento Social, um investimento recorde, 71 bilhões e 600 milhões de reais para o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O volume é 34% maior do que na safra passada. A grande novidade é que hoje aqui, todo o valor investido chega a 400 milhões. E no Pronaf, que o agricultor foi tomar o dinheiro no banco, já chegou a 340 milhões, 80% a mais do que o ano passado. O plano contempla ações como compras públicas, assistência técnica e extensão rural, política da garantia do preço mínimo, garantia safra e Proagro Mais. Outra mudança ocorreu no microcrédito produtivo, o Pronaf B e o Crede Amigo. Nesse 77 bilhões, nós temos vários tipos de programas por várias áreas. Aqui nós estamos falando do MDA. Eu acrescentei que nós vamos ter aqui, também aí, próximo de 250 milhões por parte do MDS. Mas a gente tem um volume maior, por exemplo, por parte do Ministério da Integração, o CODEVASF. Aqui, provavelmente, também a gente alcança aí algo como 2 bilhões aproximadamente. Agora nós vamos estar amanhã visitando Tabuleiro Litorâneo, mas também Platô de Guadalupe, também outros programas que receberão investimentos. O presidente Lula tem um carinho e um compromisso muito grande com o estado do Piauí. Também ocorreu o lançamento do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, assinatura de convênios para o fortalecimento da cadeia do Caju, a entrega de contratos de crédito fundiário e a entrega de títulos de terra. Dona Aldenora, de 68 anos, realizou um sonho. Estou realizando o meu sonho que eu vou receber o meu título do meu terreno. Há muito tempo eu guardei isso aí no meu nome. Aí, quando a minha falta acabar, aí fica para meus filhos. Como ela, mais de 200 famílias agora têm o título de terra. O governador tem sempre dito que a política de regularização fundiária, ela é uma premissa básica para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável do campo. Afinal de contas, quando a gente entrega o título, além da dignidade, mais cidadania e de uma reparação histórica, a gente também está assegurando essas famílias, segurança jurídica, para que elas possam empreender com maior facilidade. O Piauí está sendo um exemplo em aproveitamento desses programas. Aumentou o crédito, aumentou a regularização fundiária, aumentou a assistência técnica e ficamos muito confiantes que o presidente Lula, mais uma vez, com a condução desses ministros, o Elton Dias e Paulo Teixeira, vai tirar o Brasil do mapa da fome de novo e vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a renda de quem vive no campo. E olha, de...